A nossa reportagem veio até uma travessa aqui próximo ao bairro Gabiroba acompanhar o trabalho do corpo de bombeiros, o salvamento de um gato que estava em um coqueiro. Você vai acompanhar agora nas imagens de Gilberto Linhares como está sendo feita esta ação do corpo de bombeiros aqui em Alto Araguaia. É um trabalho difícil, porque é altura, envolve altura, envolve animal. O animal é bravo, ele é um bicho bravo, então não é fácil estar pegando ele com a mão. Tem que estar usando o nosso material. Porém, ali não dava para usar o material por conta das folhas. E esse trabalho, esse treinamento que o senhor teve, para ir na altura com toda essa tranquilidade? Não, isso aí tem que manter a calma, é um treinamento que a gente faz. Principalmente quando trabalha com altura, tem que estar toda a segurança. E subir com calma, não adianta pressa. Mesmo tendo um gato lá em cima, a gente sabe que é um animal, mas ele sabe sobreviver. Mesmo na altura, dentro de buraco. A gente resgata ele porque as pessoas ligam, mas quando ele sobe, ele desce também. Só para a gente ter ideia, aqui em Alto Araguaia, o número de pessoas que procuram o corpo de bombeiros para atender esse tipo de ocorrência com o animal, é grande? É grande. Quase todo dia tem ocorrência desse tipo. Gato em cima de árvore, gato em cima de coqueiro, gato dentro de forro. É o local onde ele sobe, talvez para caçar um rato, para caçar um roedor, e aí ele não desce. E o proprietário, o dono dele, acha que ele está escondendo lá em cima, não quer descer. Mas na verdade ele sobe e ele desce. Nós percebemos que no momento da ação do corpo de bombeiros, o gato acabou pulando. E não machuca, não, Zalino? Verdade. Ele é um animal leve, é um animal que é apropriado para isso. Ele pula de galho em galho, ele pula de altura no chão. É um gato, né? Gato é diferente de cachorro, por exemplo. O cachorro estiver em uma altura que ele pula e ele machuca, mas o gato não. Então mais uma ocorrência encerrada com sucesso. É, com sucesso, porque conseguimos tirar ele de lá, mesmo ele pulando, mas foi difícil o serviço. E o serviço a gente faz todo dia. E se precisar, pode estar ligando para nós.